Em São Nicolau chegou ao fim o Meetup Tracking Festival de Caminhadas e a meta foi Praia Branca, um ponto de referência cultural da ilha. Além de promover e valorizar São Nicolau através do tracking, o evento também valoriza a cultura dos sítios por onde passa. A Associação de Turismo de São Nicolau encerrou ontem na zona da Praia Branca a quarta edição do Meetup Tracking Festival de Caminhadas. Segundo Ornaldo Felizberto, presidente da CN Turismo, o evento envolveu não só caminhadas, mas também aspectos típicos da cultura da ilha. Grinha Sim, eu falei que é possível vencer a Covid, porque é que não passa Grinha Sim? Portanto, o balanço coletivo não pode fazer de Meetup Tracking. Encerra a Meetup Tracking na Praia Branca, que é uma referência obrigatoriamente na cultura capo-verdeana, acaba de mostrar porque o Meetup Tracking não é só caminhar, caminhar, não é só caminhadas, o Meetup Tracking também é cultura é promoção da economia local e muito mais, o intercâmbio e tudo. Ou seja, o Meetup Tracking queria sim te apoiar porque foi mostrar ao São Nicolau ser beleza natural, mais a cultura, mais o povo de São Nicolau e mais também promover a economia local. Manuel Ribeiro, presidente do Fundo de Turismo, considera que o evento é mais uma etapa para estruturar o turismo rural e de natureza na ilha. Esta quarta edição está sob o signo, acho claro, para toda a gente da retoma após a pandemia. É evidente que o turismo de natureza, que é o produto âncora de São Nicolau, está a ganhar cor, o que significa que esta quarta edição é mais uma etapa que estamos a ultrapassar para a estruturação do turismo rural e de natureza aqui em São Nicolau. Os participantes também fizeram uma boa avaliação do evento. Adorei, a organização está muito boa, ainda há muita coisa a melhorar em relação aos guias, ainda tem muita, 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 são muito novinhos, ainda falo para muito, porque eu sou guia e sei aquilo que está a falhar, e já falei com ele porque é importante, mas esta é uma organização muito boa e penso que devemos apostar mais nisto, recomenda-se que se venham e que conheçam este festival, vale a pena. Adorei, principalmente a gentileza das pessoas, a comida come-se perfeitamente bem e vocês têm uma ilha que é um paraíso muito variada, com paisagens todas diferentes, de sul a norte, desta oeste, adoramos. Ela contribui realmente, divulga a cultura de São Nicolau, porque quando tem outras pessoas de outras parágens, por exemplo, esta leva aqui as informações, e nos ilhas também para ser no estrangeiro fora. Muita espera que este tabata evolui mais, para mostrar mais cultura de São Nicolau. Temos em São Nicolau, uma ilha, tinha capacidade na cultura. Não tem que aprender a dar mais valor, o que não tem a mostrar mais, vai fazer mais e mais. O Meetup Tracking é uma iniciativa da Associação de Turismo de São Nicolau, em parceria com as câmaras municipais da ilha e do Instituto de Turismo de Cabo Verde.